Uma linda história de amor pode nascer Na sala de aula, no pátio, no intervalo, na cantina Uma linda história de amor pode nascer No ginásio, na missa, no laboratório, no banco da pracinha O Neves é assim, um grande amor pra mim Meu futuro está aqui, isso não vai ter fim É amor, é amor divino O Neves desperta na gente, é o que tem de mais bonito É amor, é amor divino As lições que aprendo fazem meu conhecimento infinito Como é bom estudar, onde todos sabem cuidar Aqui eu me sinto bem, Neves é o meu segundo lar É amor, é amor divino O Neves desperta na gente, é o que tem de mais bonito É amor, é amor divino As lições que aprendo fazem meu conhecimento infinito O Neves é tradição É amor, é amor a educação Segurança, carinho, cuidado Fazem parte do aprendizado É amor, é amor divino O Neves desperta na gente, é o que tem de mais bonito É amor, é amor divino As lições que aprendo fazem meu conhecimento infinito É amor, é amor divino O Neves desperta na gente, é o que tem de mais bonito É amor, é amor divino As lições que aprendo fazem meu conhecimento infinito É amor, é amor divino Legenda Adriana Zanotto